Continuamos em direto para a Asmes TV em Cucujães, onde abram as portas a escola de dança Diana Rocha e agora tem comigo Beatriz Matos, uma amiga de Diana Rocha. Queria perguntar-te primeiramente o que é que achas deste novo projeto aqui da Diana. Acho fantástico, primeiro porque a Diana merece, é uma excelente profissional na área dela, tem certificados, é uma pessoa que realmente te investiu e que além de saber o que faz, ama o que faz. Acho que isso é muito importante, fazer o que fazemos com paixão. Acho que também é muito bom aqui para Cucujães, não há assim nada aqui parecido. Acho que é uma mais-valia para a cidade e principalmente para quem vem aprender, porque vem aprender com uma grande professora. E acho que depois cria-se aqui uma pequenina família, comunidade, que se depois entre e ajuda sempre. Portanto, acho que isto vai ser um projeto fantástico. Achas que realmente os cucujanenses têm aqui um novo espaço onde podem vir e que realmente vai fazer a diferença aqui nesta... Sim, acho que sim, acho que aposta na área, pronto, mais para a dança, que acho que muitas pessoas que se calhar até acham que não têm jeito, que poderiam vir experimentar e se calhar ver, ok, se calhar até têm algum jeito. Não precisam de ser profissionais, por exemplo, como eu, que gosto de dançar, mas não de forma profissional, para nos divertirmos, para fazer um pouco de exercício também é importante. Portanto, acho que é uma mais-valia sim. Acho que sim. Queria também perguntar, Beatriz, queres deixar aqui uma mensagem para quem nos está a assistir às Mães TV para virem aqui a este novo espaço da Diana, virem que nem que seja experimentar e virem que realmente é uma atividade divertida e uma atividade física que também é muito importante para todos nós. Sim, o meu conselho é para se puderem virem cá conhecer o espaço, está muito agradável. Tal como a professora Diana já disse, podem vir experimentar as aulas de forma gratuita, porque não podemos dizer que não gostamos ou que não faz o nosso género sem experimentar. Portanto, o meu conselho é que venham todos, vão ser bem recebidos e tenho a certeza que vão gostar. Muito obrigada, Beatriz. Fica então aqui o testemunho da Beatriz, é uma amiga da Diana, para virem então aqui experimentar a Cucujens, esta nova escola de dança.